Um Babarauma Um Babarauma Homem Gol Joga a bola, joga a bola Corocondo Joga a bola, joga a bola Jogador Pula, pula, cai, levanta Sobe, desce, cobre, chuta Abre espaço, vibra e agradece Olha que a cidade toda ficou vazia Nessa tarde bonita Só pra te ver jogar Um Babarauma Homem Gol Um Babarauma Homem Gol Um Babarauma Homem Gol Joga a bola, joga a dor Joga a bola, corocondo Joga a bola, joga a dor Joga a bola, corocondo 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 Joga a bola, jogador Joga a bola, curou com dor Joga a bola, jogador Joga a bola, curou com dor Jogador, curou com dor Jogador, curou com dor Homem gol Homem gol Essa é a história de um babaraúma Um ponta de lança africano Um ponta de lança de cedido Um babaraúma 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 Um babaraúma